Decisão tomada no Flamengo. Time chega a 107 titulares. Renato Gaúcho vai poupar vários atletas para o duelo de quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Assista até o final para você acompanhar a festa da nação rubro-negra aqui em Belo Horizonte. Hotel ao fundo, que o Flamengo ficará concentrado até amanhã. Bola rola, 11 horas contra o América Mineiro. Vamos com tudo em busca de mais 3 pontos. Você que está chegando agora, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá, Flamengo 81, nossas redes. Assista até o final, não pule sequer uma parte, porque esse vídeo está incrível. Olha aqui, o técnico Renato Gaúcho tomou uma decisão de poupar sete jogadores titulares. Contando com o Rodrigo Caio, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, são oito titulares que estarão fora desse confronto de amanhã. 11 horas da manhã contra o América Mineiro no estádio Independência. Apenas três titulares vieram para cá. Willian Arão, Bruno Henrique e Diego, se a gente pode considerar o Diego titular. Isso porque o jogador retorna amanhã ao time titular de Renato Gaúcho. O treinador conversou com o departamento médico, também com a comissão técnica e com o departamento de futebol para tomar essa decisão. E com o respaldo de toda a diretoria, ele entende que é preciso preservar os principais atletas para o jogo da quarta decisão no Equador. Não é que o Renato esteja priorizando a competição A ou a competição B. Mas tem muito torcedor que é contra o Flamengo poupar alguns atletas para esse jogo importantíssimo amanhã, 11 da manhã, no estádio Independência contra o América Mineiro. E você, qual a sua opinião? O que você acha disso? Tem que poupar mesmo ou não? Tem que ir com força máxima, se estourar algum jogador for lesionado, aí entra no departamento médico, se recupera. Olha, eu estou ouvindo muita opinião aí diferente em relação a tudo isso que está acontecendo. Certo é que Diego Alves, Isla, Davi Luiz, contem comigo, Felipe Luiz, 4, Arrascaeta, 5, Everton Ribeiro, 6, Gabigol, 7. Esses 7 atletas não vieram para Belo Horizonte. E o Rodrigo Caio automaticamente suspenso. Então o Flamengo tem 8 titulares para o jogo de amanhã. Mas eu confio no Mengão, eu confio na força que o Flamengo tem aqui em Belo Horizonte e vai com tudo para esse jogo contra o América Mineiro conquistar os 3 pontos. Fiquem agora com a chegada do Mengão. Chegada emocionante, a torcida foi a loucura. O Mengão por aqui, grande abraço, saudações. A gente volta amanhã. Bota o despertador para tocar, não perde o horário. 11 da manhã, a bola rola e o Flamengo vai com tudo para mais uma vitória. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras. É isso aí nação rubro-negra. O Flamengo chegando aqui a Belo Horizonte. Você acompanha a torcida do Flamengo ali na frente. Tem mais torcida por aqui, direto do hotel, que servirá de concentração para o Mengão. Aqui em Belo Horizonte, amanhã, bola rola, Flamengo e América Mineiro. 11 da manhã, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns torcedores aqui para recepcionar o time do Flamengo. Olha aí, outros torcedores ali. Foi montada uma barreira lá. O ônibus já está lá. E olha, a festa da nação rubro-negra. Olha, vou dar um zoom aqui para a galera acompanhar. Aí você acompanha o Flamengo chegando neste momento. Aqui, Belo Horizonte. A torcida começa a cantar para empurrar, para embalar. É campeonato brasileiro. É muito importante. Olha aí. Você acompanha também o policiamento reforçado aqui em Minas. E os jogadores vão descer por ali. Você vai acompanhar tudo. Não perde nada aqui. Amanhã é vencer ou vencer. E a galera daqui começa a cantar também. Olha aí. E aí você acompanha o pessoal da comissão técnica. Olha aí você acompanhando. Você acompanhando tudo aqui. Bruno Spindle passando por ali. É o time do Mengão chegando aqui. Você acompanha tudo. As imagens. Na tela. Na rede. A torcida não para de cantar. Empurrando. Olha aí os membros da comissão técnica do Flamengo passando por aqui. Seguranças do Mengão. A torcida cantando. E você acompanha tudo aqui. A chegada do Mengão. Muito importante esse momento. O Flamengo já sente o clima do carinho da torcida. Ficará hospedado aqui. Concentrado até amanhã. Nove da manhã. Duas horas antes da partida. Eles saem do hotel rumo ao Estádio Independência. Amanhã a bola rola. Flamengo e América Mineiro. Vamos aqui ficar na expectativa dos jogadores do Flamengo. Quem desce, quem não desce. O Ilharão já é o primeiro. O Ilharão. Primeiro jogador a passar por aqui. Aí. Deu um sinal positivo para a torcida. O Ilharão. Primeiro jogador. A descer do ônibus. Tem mais gente. A expectativa. Para ver quem veio e quem não veio nessa viagem. Olha aí. Por enquanto. Só o Ilharão passou por aqui. Você vai acompanhar. É a primeira vez que eu vejo a quantidade de gente. Aqui. Em Minas. No mesmo hotel. Flamengo sempre fica concentrado. Aí. Michael. Victor Gabriel ali com ele. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Técnico Renato Gaúcho. Olha aí. Renato Gaúcho. Olha aí o César. Passando por ali. Jogadores do Flamengo. Olha aí. Lázaro. A galera aí. O João Gomes. Bruno Viana. Também está por aqui. Gustavo Henrique. Olha aí. Mateusinho. A galera chegando. Aí o Rodinei. Ali o Pedro. O Pedro. Aí. Olha o Vitinho chegando. Aí o Diego. Olha aí o Diego. René. Vitinho. Vitinho. Vitinho vai na torcida. Aí o Bruno Henrique. Olha o Bruno. O Henrique e o Gabriel Batista passaram por ali. Aí o Juan. Que faz parte da comissão técnica. E podem ser alguns dos únicos estipulares. Pedro foi lá na torcida. Agradeceu o carinho. Olha aí o Pedro chegando agora. Pedro. Pedro. Para cá. Aí o Pedro. Pedro. O Hugo Souza passando por aqui também. Olha o Hugo Souza. Jogadores do Flamengo, um a um. Falei com os torcedores. Ali passando ali. Falei. 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 dos torcedores, tem torcida lá também perto do ônibus, e aí você acompanha, não vimos nenhum dirigente passar por aqui, apenas o elenco, a comissão técnica e também os seguranças, e esse é o clima aqui, direto do hotel que o Flamengo fica concentrado, é a primeira vez que eu vejo essa quantidade de gente aqui, é bom, porque você sente o carinho da torcida com o elenco, com os jogadores, o Flamengo que precisa de todo o apoio, precisa da confiança, para amanhã levar três pontos para o Rio. Galera acompanhando a chegada do Mengão. Lá dentro também o hotel, a galera acompanhando lá, olha aí como é que está a parte interna do hotel, e você acompanhou a chegada do Mengão. Guardando aqui para ver se passa mais alguém. Bom, não vimos aqui, Everton Ribeiro, Gabigol, Diego, Isla, não tem os relacionados mais, o Renato não pede, pede para não soltar, né? Bruno Henrique veio, o Michael veio, tem todo um suspense aí na escalação. Valeu galera, essa foi a chegada do Mengão aqui, a Belo Horizonte, todo mundo já desceu, vamos com tudo, hein? Aqui é Flamengo.